Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como mudar o toque de chamada do seu Motorola Razer 50 deixando bem claro que esse daqui não é o Motorola Razer 50 só que o processo é o mesmo que você vai fazer no seu Motorola Razer 50, beleza? Então o primeiro passo, você vai entrar no ícone de configurar vai descer até som e vibração e agora você desce até a opção toque do telefone aqui temos o toque do telefone no chip 1 aqui você pode selecionar qualquer um desses toques aqui se quiser colocar uma música como toque, clica aqui em adicionar toque clica ali em cima nos três risquinhos e aqui temos a memória do celular, onde está esse celularzinho pequeno se você tiver um cartão de memória vai aparecer aqui o nome disk você clica aqui, em qualquer um dos dois que você clicar as pastas são as mesmas só que essa daqui é a memória do meu cartão de memória eu tenho minha música aqui, vou entrar na pasta music entra na pasta rap Brasília, seleciona a música que eu quero como toque ela já vai aparecer aqui, seleciona a música e clica em ok e basicamente é isso galera, se eu te ajudei por favor não esqueça do like e deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos um abraço a todos e até o próximo vídeo um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau.